Vamos voltar com o Ramon Lisboa ao vivo lá de Itapuã. Qual é a situação? A baleinha já foi desencalhada. Como é que tá a situação, Ramon? Mais uma vez pra você, meu amigo. A gente tava na torcida pra voltar e dar essa informação. A baleia foi desencalhada e Casimiro já voltou ao habitat dela. A preocupação é para que ela não volte, já que está bastante machucada. Mas durante essa tentativa de resgate, né, junto com a Polícia Militar Ambiental, junto com a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, teve um rapaz que ficou ferido, né? A cauda da baleia teria batido no rosto dele, ele se desequilibrou, ficou desacordado, inconsciente. Mas, graças a Deus, depois de 10 minutos, ele voltou a ter consciência. Já está sendo atendido pelo SAMU. Eu vou conversar agora com o Major Erika Patrício, que é comandante da COP, que é a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. Uma luta árdua, mas, graças a Deus, um resultado positivo, hein, Major? Sim, agradecer aos senhores e a toda a comunidade, todas as forças que estavam aqui presentes. A Polícia Militar tenta, sobretudo, nesse período de visitação. Então, essas situações acabam sendo um pouco mais rotineiras, mas nós estávamos aqui prontos com a ação conjunta para que nós tivéssemos um resultado exitoso. A consciência da população também foi fundamental, porque se afastaram, ajudaram. Nós fizemos um plano, né, um planejamento rápido ali com os pescadores. Então, nós fizemos a contagem para que todo o movimento fosse ordenado. E, após longas horas, nós conseguimos fazer com que ela fosse desencalhada. Esperar agora para que ela não retorne. Pronto, muito obrigado, Major Erika Patrícia. Lembrando que essa baleia tem um dia de vida. A gente teve informação, inclusive, que ela tem apenas um dia de vida, totalizando 31 casos de encalhes em todo o Brasil, 8 casos na Bahia, apenas neste mês de agosto, que começou hoje. São dois casos, um em Camomu, na Ilha da Formiga, e um aqui na Praia de Itapuã. Graças a Deus, a situação aqui da Praia de Itapuã foi resolvida. Mensagem positiva, encerramento positivo desse caso, que chamou a atenção de toda a Bahia no início da manhã desta terça-feira. Foram 7 horas de um trabalho intenso, de tentativa de desencale, e o trabalho foi concluído com sucesso. Volto com você, Casimiro. Valeu, Ramon. Muito obrigado. Boa sorte para a baleinha. Agora, que ela encontra a mãe dela, tá bom? Boa sorte para a baleinha.